Música Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Planilhas Google, Módulo Intermediário. Essa vai ser uma aula relativamente simples, pois vamos falar um pouco a respeito dos filtros das planilhas do Google. Os filtros são utilizados para você poder filtrar informações na sua planilha. Caso você tenha, por exemplo, uma planilha múltipla composta com vários recursos, vários valores, e quiser excluir da visualização apenas, filtrando os dados na própria tela, você pode utilizar o recurso de filtro da planilha. Vamos começar abrindo, então, aqui o nosso ambiente do Google Drive. Você já sabe fazer isso também. E na planilha filtro, nós temos essa planilha para download no meu blog, no sigonerd.com. Você poderá entrar e fazer o download, converter para o Google Drive e utilizá-la normalmente. Tem aqui diversas colunas na planilha filtro. Essas colunas, por exemplo, têm aqui nomes, cidades, estados, valores de mensalidade, séries. Gostaria de aplicar filtros a esse nosso relatório. Clicando, então, sobre qualquer célula da sua planilha, você pode clicar sobre o menu dados e escolher o comando filtro. Esse comando também está disponível aqui na barra de ferramentas. Clicando sobre o botão, veja só, um clique sobre o botão vai fazer com que esses controles apareçam nas colunas, de cada uma das colunas, e eles permitem a você filtrar as informações. Um exemplo, eu quero saber quais alunos pertencem à primeira série A, primeiro A. Clicando sobre a seta do filtro, você vai encontrar várias opções de seleção. Note que aqui nós temos todos os campos, todos os valores que aparecem unificados na nossa planilha. Se eu quisesse apenas os alunos da primeira A, eu posso limpar o filtro atual, clicar sobre o item que eu quero filtrar e escolher o botão OK. Se rolarmos a tela agora, você vai ver que esses alunos, apenas os que estão sendo visíveis, são da primeira série A. Essas linhas pintadas de azul e branco fazem parte daquela aula anterior de formatação condicional, onde nós pintamos as aulas ímpares, se você se recorda, da cor azul, e deixamos as linhas pares na cor branca. Para retirar um filtro, o processo é bem simples também. Você pode clicar novamente no controle e escolher o comando limpar. Selecionando tudo novamente e pressionando OK, teremos os dados como estavam normalmente. Podemos fazer pesquisas também por texto. Eu gostaria de todas as ruas que tivessem a palavra Itu selecionadas, não só essa que está aparecendo aqui. Eu posso clicar no campo de filtro, filtrar com a palavra Itu. Veja só. Ele vai mostrar a Rua Baronesa de Itu. Pressionando OK, todos os alunos desse colégio que moram na Rua Baronesa de Itu serão exibidos. Não deu certo, acho que eu apertei o botão errado, veja só. Vamos colocar aqui Itu. E OK. Já sei. Porque nós devemos primeiro limpar todos os conteúdos, digitar aquele que nós queremos, veja só, e aplicar OK. Esse conceito de filtro nas planilhas do Google é um pouquinho diferente daquele que vimos no Excel. No Excel, eu escrevo a palavra e ele filtra automaticamente. Aqui não. Eu preciso pegar o filtro, veja só. Eu vou limpar, vou selecionar tudo. Eu preciso, inicialmente, fazer justamente isso. Veja só. Dados. Vou desativar o filtro. Opa! Vamos ativar o filtro de novo. E vamos clicar sobre o endereço. Lembre-se, para que eu possa filtrar apenas um endereço, eu devo selecionar tudo, inverter a seleção, digitar o termo que eu quero, por exemplo, Sousa. E note que os endereços que têm a palavra Sousa são exibidos. Eu posso marcá-los a todos. Ou marcar apenas um, se você desejar, e pressionar o botão OK. Ainda dentro da classificação, você pode ainda classificar em ordem crescente, ou classificar os dados filtrados em ordem decrescente. Isso facilita a visualização dos dados que você tem em tela. Se você notou, para desligar o filtro, você pode novamente clicar nesse botão que está ativado, e ainda encontrar essas possibilidades, essas opções de salvamento. Vamos criar um filtro, vamos criar um nome para essa nossa visão de dados. Vou clicar, então, aqui no botão e vou salvar como visualização. Nós vamos dar um nome para ela. Vamos chamar este aqui de Ruas com Sousa. Prontinho. Eu vou clicar, então, aqui agora. Já está salvo. Nossos dados estão com uma visão salva. Se você quiser mudar os parâmetros, você pode clicar aqui nessa seta de opções. Veja só. Pode renomear, atualizar o intervalo, duplicar ou até excluí-los. Caso precise de mais informações, clique sobre Saber Mais. Vamos lá. Vou fechar esta janelinha. Se clicarmos aqui no botão, você vai ver que sua visão vai ser salva automaticamente com os dados. E eu posso manipulá-la, excluí-la, caso não tenha mais interesse. Digamos que eu tire o filtro e preciso reaplicar esse filtro novamente. Lembre-se da setinha de opções e escolha o filtro que já está salvo dos seus dados. Imediatamente, a tela vai mudar. Você viu até que as cores aqui das faixas, das barras de título e do número de linhas mudam para chamar a sua atenção dizendo que há uma célula filtrada, que há um filtro aplicado nos seus dados. Caso você queira remover esse filtro, lembre-se. Eu posso clicar aqui na engrenagem e excluir este nome. Acabei de fazer essa exclusão. Se clicarmos na seta de opções do filtro, não veremos mais. Vou precisar criar novamente um filtro de dados. Campos com datas, por exemplo. Vamos ativar o filtro novamente. Se você clicar em campos com datas, observe que você tem aqui algumas possibilidades de filtro. Ele vai exibir todas as datas em questão. Eu teria que criar uma coluna adicional para mês e ano. Você já viu isso nas aulas do módulo básico. Se eu quisesse filtrar por um ano ou por um mês especificamente. Muito simples aplicar o filtro. E veja, eu posso também sobrepô-los. Primeiro passo. Gostaria de filtrar todos os alunos do sexo feminino desse colégio. Seleciono o sexo feminino e dou OK. Em seguida, eu quero todos os alunos do sexo feminino que sejam do terceiro ensino médio. Eu posso aplicar, então, o segundo nível de filtro. Veja só. Vou limpar todos. Vou escrever aqui a palavra médio. E vou selecionar as três séries. Pressionando o botão OK, nós temos o filtro aplicado. E agora, só alunos do terceiro ensino médio. E se eu quisesse alunos com um endereço específico? Poderia clicar, então, agora no endereço. Limpar todos eles. E digamos que eu quero ver todos que moram lá nessa rua Cidade da Paz. Pressionando OK, vamos ver o aluno que eu preciso através dos filtros. Note, então, que os filtros são um recurso muito interessante. E que você pode utilizá-los para criar visões e filtrar informações que você tem na sua planilha. É uma forma rápida de achar algum dado, alguma informação que você precise. Na próxima aula, vamos trabalhar com a função VeloCAP. VeloCAP é a função compatível com o que você conhece, com o PROC V do Excel. A função filtro está aí. Ela é muito simples. Espero que você tenha entendido os conceitos. Caso tenha dúvidas, assista essa aula novamente. Nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Até lá! E aí Obrigado.